A gente vai falar de uma outra iniciativa. Desde o início da campanha Abraça Tchê, que ajuda as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, pouco mais de 600 toneladas de donativos foram arrecadados até hoje no Piauí. Mas essa corrente de solidariedade não para e nós vamos conferir agora alguns locais de arrecadação em Teresina e também em outras cidades. Com base nas recomendações que foram encaminhadas pelo próprio governo do Rio Grande do Sul, a campanha solidária passou a arrecadar alimentos não perecíveis, rações para pet e kits de higiene pessoal, caso alguém tenha alguma dúvida nos tipos de doações. Olha só, agora está aparecendo aí para você alguns locais em Teresina, Corpo de Bombeiros, Quartel do Comando Geral, que fica na Avenida Miguel Rosa, no bairro Pissarra. Também tem o 25º Batalhão de Caçadores, na Praça Floriano Peixoto, no centro-norte da capital. Centro de Educação, Formação e Aperfeiçoamento Profissional, Cefap, que fica localizada no bairro Ilhotas. Você pode também levar as doações até a Ceinfra, que fica na Avenida Pedro Freitas, no centro administrativo. Os Correios, também especificamente da Rua Riachuelo, no bairro Tabuleta, também estão recebendo as doações. Em Parnaíba, os moradores que querem ajudar a população do Rio Grande do Sul, pode levar as doações para o quartel do 3º Grupamento do Corpo de Bombeiros Militar, que fica no bairro Nova Parnaíba. Ou seja, a campanha não tem prazo para acabar, então você que ainda não foi lá, não levou a sua doação, ainda há tempo para fazer. Então, vamos lá, vamos lá.